Eu adoro animal Objetos de metal Tem quem ache assustador Ah, eu diria um cantador Então, quem é esse tal de Brigitte, hein? Estou pronto, estou pronto, estou pronto Eu vou lutar até o fim E se a lua tá cheia, faça como eu fiz Dançar o bug me faz mais feliz Eu já perdi o meu papai Eu não quero te perder também, prima Vou sim Se sua vida está no lado E a alegria se perdeu Abra o seu olhar pra iluminar A casa de você nascer